Salve, salve, rapaziada! É VaptVult! Tava vendo as brincadeiras que tá saindo aí na net no dia de hoje. Teve briga no Flamengo de novo, né? Agora a do Gerson com o Varela. E tão falando... Tão falando que o Gerson se credenciou a enfrentar o auxiliar lá do... O auxiliar do Sampaoli lá que brigou com o Pedro, né? Chegaram ao final, né? No lado da semifinal, o auxiliar versus Pedro. O auxiliar passou, foi pra final. E o Gerson... E o Gerson venceu o Varela. Foi pra final. Vai disputar a final do MMA contra o auxiliar do Sampaoli. Galera, não perde tempo. As brincadeiras na net aí correndo... Saiu essa treta no Flamengo aí do Gerson com o Varela, né? Mas vamos lá. Vamos falar de São Paulo aqui. São Paulo tem o jogo mais importante aí dos últimos... No mínimo cinco anos. Amanhã semifinal contra o Corinthians, né? Valendo vaga pra decisão. Time do São Paulo. São Paulo fazendo os preparativos do Morumbi, né? Pra antes do jogo. Ao que parece, realmente, dessa vez, colocaram uma carga de 64 mil ingressos. Parece, né? Pelo menos é o que tá saindo aí. O acordo que eu tinha lido era algo em torno de 60. Mas, enfim. Se é 64, melhor ainda. E teve notícia boa, né? Que hoje o Ferraresi começou a treinar com o time. Treinar com bola. O Ferraresi, possivelmente, daqui uns 10 dias, já esteja à disposição do Orival Júnior pra reforçar a defesa do São Paulo. Outro excelente zagueiro, né? Agora a gente vai ficar bem servido na zaga aí. Arboleda, Beraldo, Lanfranco, Diego Costa e agora o Ferraresi. Vamos ficar com muito bem servido na defesa aí. Eu acho que todo São Paulino aí tá pensando muito no jogo de amanhã. Não é diferente comigo, né? A gente tá pensando muito nesse jogo de amanhã. Eu confio no time. No time do São Paulo, eu confio. Não confio na arbitragem. Falei isso no QG e volto a falar. Não confio na arbitragem. Colocaram o Rafael Claus pra apitar o jogo. Não gosto da arbitragem do Rafael Claus. Mas eu acho que o São Paulo vai conseguir classificar amanhã pra decisão. sem precisar das penalidades, tá? Eu acredito que o São Paulo vai passar num tempo normal. E quero saber de você qual o placar para amanhã. São Paulo e Corinthians do Morumbi. Deixa aí nos comentários. Beleza, galera? Só uma passadinha aqui. Um VaptVub. Tinha noite a gente traz o vídeo lá no Juva Tricolor. Só não sei se eu vou ter tempo pra fazer live hoje, tá? Mas cola lá no Juva Tricolor. Tem vídeo lá e vai ter vídeo no final da noite de hoje aí pra falar desse clássico contra o Corinthians. Beleza? É VaptVub. Tamo junto. Se inscreva no canal.